Salve, salve, galera! Eu sou o Navarro, o Ney, o Escareca, o Vitor, e esse é mais um Rapidinhas do Acabou a Pilha. Na dica dessa semana, nós vamos trazer uma HQ que pode ser que seja especial para muitos de vocês. A maioria de nós, brasileiros, e mais recentemente, na última década, cresceu lendo histórias de uma turma de crianças muito única que moram num bairro especial, com o nome de limonheiro, e um caipira no interior muito bacana com a sua turma em folclores e histórias típicas brasileiras, o Homem da Caverna, com seu cabelo de banana, muitos outros personagens criados pelo ilustre brasileiro Maurício de Souza ou pela sua empresa Maurício de Souza Produções. A turma da Mônica, nem dos gibis da turma da Mônica, que a gente quer indicar hoje. A gente está falando de uma HQ bem menos infantil, por assim dizer. A gente quer indicar a leitura desse personagem, que não é um personagem muito comum na turma, mas ele é brilhantemente diferente. Ele é um adulto diferente dos outros personagens, em sua totalidade a maior parte é criança. A gente tem alguns, mas nenhum deles tem aspectos tão similares quanto esse personagem tem aos adultos da nossa atualidade. Eu estou me referindo aqui ao astronauta, ou astro para os mais íntimos, brothers and sisters. Bom, e aí, pô, se você não sabe quem é ele, cara de onde você saiu. É o cara loiro, ropoval, com uma nave redonda, alaranjada e um robô super maneiro. Esse é o nosso astro. Não! A dica não é para ler os gibis do astro, e sim pelas HQs lançadas pela Graphic MSP. A Graphic MSP é uma parte da Maurício de Souza Produções, e essas histórias que a gente vai comentar aqui, duas histórias especificamente, foram lançadas junto no MSP 50, que é em comemoração que a Maurício de Souza Produções fez, com 50 quadrinistas de diversos estilos diferentes, fazendo diversas histórias diferentes para cada um dos personagens que cada quadrinista escolheu, se sentia mais confortável. E aí a gente teve essa gama de histórias diferenciadas, que não são os gibis tradicionais, mas que nos remetem a uma essência diferente daquele mesmo personagem, o que é incrível. E o astro ganhou duas histórias, né? Ele ganhou a magnetar e a singularidade. Elas são sequenciais, então você lê primeiro a magnetar, depois a singularidade. Eu já dou essa dica, porque se você ler ao contrário, vai ficar meio esquisito na hora que você lê a singularidade, depois a magnetar. Faz mais sentido. E é uma visão que não é tão infantil quanto a gente está acostumado com os gibis da Turma da Mônica no geral. Inclusive o astro é bem mais... Não realista, mas ele lembra muito mais nós. O visual é impressionante, a história é impressionante, E depois que você termina de ler, fica naquela sensação, eu quero mais. Eu quero mais, eu preciso de ler outras histórias. E eu anseio para saber o que vai acontecer com o nosso astro em outros HQs que venham a ser lançados posteriormente. E isso é o que a gente está esperando. Felizmente teremos mais histórias. As incríveis histórias foram produzidas pelo brasileiro Danilo Beiruf. Danilo, se eu falo seu nome errado, me perdoa. Também conhecido por Necronauta Almanac dos Mortos. Por favor, Danilo. Faça mais histórias do astro, por favor. De fato, eu fiz esse pedido, mas... Pelo que eu olhei na internet, o Wikipager, Parece que a terceira história já está sendo escrita. Então a gente não vai esperar muito pela terceira, Que não tem título ainda, pelo que eu procurei. Mas eu estou esperando as outras 50. Eu quero que venham muito as outras histórias, vocês não têm noção. É muito bacana. Só para finalizar, as duas histórias são corpos físicos muito interessantes do nosso universo. Por exemplo, Você sabia que o primeiro é uma estrela de nêutrons que possui um intenso campo magnético E é fonte de raios X e Gamma? Pois é. Se você não sabe o que é o magnetar, dá uma procurada. Eu aconselho. A curiosidade paga. É bem impressionante. E o segundo fala um pouco de buracos negros. É uma região do espaço do que nada escapa, inclusive a luz. Interessante que eu li um livro sobre isso esses dias. E eu não queria fazer propaganda dele agora, mas eu estou falando de uma breve história do tempo e ele fala muito sobre esses eventos, eu não sei se eu posso chamar de eventos. Essas características especiais do nosso universo. Então, se você não sabia e se isso ainda não é o suficiente para você saber, porque eu tenho fé de que você tem curiosidade, eu vou deixar os links no Sabe Mais aqui embaixo e aí vocês podem dar uma procurada. Um comentário que vale a pena. O super massa canal Nerdologia, que eu adoro bastante, curto com carinho. Do Atila, biólogo. Vocês podem seguir, eu vou botar o Twitter dele aqui. E o vídeo específico que ele fala sobre buraco negro. Sim, ele tem um vídeo inteiro dedicado a um episódio do Nerdologia só para buracos negros. E eu acho buracos negros muito legais. Então, se você também curte buracos negros, aproveita e dá um pulo lá. Fala que o Cabo Apilha mandou vocês. Dá um salve lá. Eu vou colocar aqui até alguma coisa que indique isso. E, bom, diz um oi para o Atila e por mim. Bom, é isso dessa vez, galera. Não se esqueçam de se inscrever para mais dicas bacanas como essa. Curtam e compartilhem o conhecimento, pois conhecimento é poder. E, bora, vamos viajar aí no espaço, na nossa Brasa 001. A nossa nave redonda e laranja, para quem não conhece, do Astro. Vamos todos juntos embarcar nessa viagem. São todos convidados. Esperem que vocês adorem o HQ. Vão lá, comprem. Vale muito a pena. Se você ainda tiver a oportunidade de olhar um sebo ou ler de algum colega, já que, provavelmente, quando você ver esse vídeo, a nossa querida Bienal já acabou. Dá uma olhada, porque vale a pena. Bom, é isso. Falou! Falou!